Música Então o que a gente está falando irmãos, de alguns personagens da Bíblia, de algumas pessoas que tiveram um Natal verdadeiramente celebrado, com a essência do nascimento de Deus eu não quero trazer nada religioso, sabe, eu tenho uma criança de 7 anos e eu levo ela, onde tem luzinha de Natal, eu levo ela, onde tem o Papai Noel, eu levo ela se eu tiro a foto do Papai Noel, tiro foto do Papai Noel, tiro foto nas luzinhas, tiro foto de tudo só que você perguntar para ela, quem é Papai Noel? ela vai te falar, que não tem nada a ver com Deus, se você perguntar, o que significa essas luzinhas? ela vai te explicar, que não tem nada a ver com Deus, é tudo muito bonito isso, nós temos que viver isso tirar a religiosidade, agora a essência, nós precisamos ensinar para as nossas crianças tirar a religiosidade e viver a essência do que é o Natal, que é o nascimento de Jesus, amém? e eu quero estar falando aqui, o primeiro ensinamento sobre o Natal, de pessoas que passaram o Natal de uma maneira diferente, está em Lucas, no capítulo 2, vamos ler do versículo 8 ao 20, tá bom? eu vou estar lendo com vocês aqui ó, havia pastores que estavam nos campos, próximo e durante a noite tomava conta dos seus rebanhos, e aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor e o Senhor resplandeceu ao redor dele, e ficaram aterrorizados, mas o anjo lhe disse, não tenham medo, estou lhe trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo, hoje, na cidade de Davi, me nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor isso lhe servirá de sinal, encontrarão o bebê envolto em um pano e deitado em uma manjedoura de repente, uma grande multidão de exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais eles concedem o seu favor quando os anjos deixaram e foram para o céu, os pastores disseram uns aos outros, vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e o que o Senhor nos deu a conhecer, então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura, depois de o verem, cantaram a todos, contaram a todos o que lhe foram dito a respeito daquele menino e todos que ouviram e que os pastores diziam, ficaram admirados, Maria porém guardava todas essas coisas sobre elas, refletia em seu coração, os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinha visto e ouvido como foi dito, o primeiro grupo de pessoas, o primeiro exemplo que nós temos aqui amados, são pastores pessoas simples, que estavam ali cuidando das suas ovelhas mas os anjos, os anjos anunciaram o nascimento de Jesus pessoas simples, pessoas simples, pessoas comuns, como nós e hoje o Espírito Santo de Deus, Ele está anunciando se esses pastores, os anjos anunciaram, hoje o Espírito Santo, Ele anuncia o nascimento de Jesus agora, esses pastores irmãos, aqui no versículo 20, eles voltando, quer dizer, o que sobrou do Natal eles voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo a primeira aprendizado que eu trago de Natal é o que sobrou de Natal tem que ser glória a Deus louvor a Deus diante da presença de Jesus, da revelação do Espírito Santo irmãos nós precisamos sair do Natal glorificando a Ele por tudo que nós vimos e ouvido a respeito do nascimento de Jesus eles ficaram maravilhados, admirados sabe amado, o quanto o Espírito Santo tem falado com nós a respeito do nascimento de Jesus nós precisamos glorificar a Deus sabe, diante do Natal, diante do nascimento de Jesus é um tempo de nós olharmos para dentro de nós e falar assim poxa, quem eu era? quem eu era? antes de conhecer Jesus é nós olharmos para Natal e falar Senhor, tudo é em Tua memória em Tua memória Senhor eu preciso Te glorificar com a minha vida eu preciso Te adorar eu preciso levar essa mensagem de glorificação, de adoração a Deus o que sobrou do Natal para nós, filhos de Deus tem que ser como esses pastores sair glorificando, adorando a Deus olhar para Jesus para o Natal e falar Senhor, se o Senhor não tivesse nascido eu estaria perdido eu estaria morto eu estaria condenado Senhor nós olharmos para o nascimento de Jesus irmãos e nos enxergarmos ali sendo restaurado sendo restaurado tendo vida voltando a ter uma comunhão com Deus sabe, talvez a Palavra de Deus nunca é para acusação ou para a condenação talvez está passando o Natal você falou pastor, eu nunca pensei em glorificar a Deus e adorar a Deus por causa do Natal mas nós estamos aprendendo essa noite a promessa se cumpriu que Ele vieria um Salvador aquilo que o Espírito Santo falou em cada coração que o Salvador Ele viria que Ele nascia de uma virgem que Ele vinha para salvar o mundo quando aconteceu isso é para glorificar o Senhor em cada momento de nossa vida irmãos isso aí é para nós sairmos do Natal a cada dia glorificando louvando a Deus Senhor olha a minha situação hoje talvez não é a melhor situação que eu gostaria de estar a minha vida talvez não é a vida que eu gostaria de estar vivendo mas eu te louvo eu te adoro eu te glorifico porque um dia o Senhor nasceu um dia eu passei o Natal porque o Senhor nasceu e o Senhor me trouxe vida o Senhor me restaurou eu era um pecador eu era alguém que sem futuro eu era alguém que ia para o inferno mas através do Natal que é o teu nascimento eu nasci de novo eu sou uma nova criatura os pastores entenderam tudo isso amados diante do Natal nós olharmos para o Natal o momento que nós temos que ter ainda há tempo e olhar para o Salvador do mundo imagina você hoje fechar os seus olhos e se imaginar diante daquela criança que está nascendo anunciado pelos anjos anunciado pessoas simples pastores o que sobrou no Natal nós vamos para esses pastores louvor adoração eles glorificaram a Deus será que o nosso Natal será que amanhã nós vamos estar glorificando a Deus por tudo que Ele fez por nós pelo Seu nascimento pelo Seu amor então como eu disse será que amanhã já passou o Natal vamos festejar o ano novo não meu querido eu creio que essa mensagem é para essa igreja essa mensagem tem que ser propagada para todos os povos o que eu vou levar do Natal o que sobrou do Natal na minha vida vai ser algo que eu vou glorificar a Deus que eu vou louvar o Senhor para sempre que tudo é para a Sua memória Senhor sabe irmãos quando eu o Natal verdadeiro quando eu olho para o nascimento de Jesus a gente tem que olhar para dentro de nós e falar Senhor quem eu era? eu estava ali antes de subir meus irmãos eu olhei para trás e falei Senhor como o Senhor vai me usar para ministrar para uma igreja falando de Ti Senhor quem eu sou quem eu sou quem eu sou para falar o nome de Jesus se não for irmãos a misericórdia a graça o favor dele como que eu não vou glorificar a Deus pelo nascimento de Jesus como o Natal vai passar despercebido na minha vida como eu não vou glorificar a Deus como eu não vou adorar a Deus pelo nascimento de Jesus o Natal não pode passar despercebido não pode sobrar apenas comida bebidas confraternizações não pode não pode tem que sobrar adoração tudo em Tua memória Senhor tudo em Tua memória amém queridos que nós possamos realmente glorificar a Deus no olhar para a nossa vida nós não somos nada não temos nada Senhor tudo bem de Ti o Senhor nos enviou Teu Filho um plano de salvação para nos alcançar o segundo grupo de pessoas que eu quero estar comentando aqui nessa noite está em Mateus 2 versículo 9 ao 11 Mateus 2 versículo 9 ao 11 diz assim depois de ouvirem o Rei eles seguiram o seu caminho e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino quando tornaram a ver a estrela encheram-se de júbilo ao entrarem na casa viram o menino com Maria sua mãe e prostrando-se o adoraram então abriram seus tesouros lhe deram presentes ouro incenso e mirra até aí queridos está falando sobre os magos homens sábios pessoas nobres pessoas estudadas os pastores eram pessoas simples mas esses magos eram pessoas nobres pessoas que entendiam do tempo pessoas que entendiam de astrologias eram homens sábios eram homens sábios porque sabedoria não tem nada a ver com estudo sabedoria não tem nada a ver com inteligência sabedoria ela vem de Deus ela vem de Deus esses homens eram homens sábios agora irmãos eu aprendo muito com eles quando eles chegaram diante do Filho de Deus eles se prostraram e eles adoraram eles se prostraram e eles adoraram ao menino Jesus e esses homens sábios eles ensinam algo muito grande para nós para mim levar coisas diferentes do Natal para que sobe coisas espirituais do Natal eu preciso que o meu Natal seja o Natal espiritual irmãos eu volto a dizer olha glória a Deus que nós podemos passar com as nossas famílias ter os alimentos sabe confraternização presente glória a Deus glória a Deus olha isso é benção mesmo mas para os filhos de Deus irmãos para os filhos de Deus o Natal é tempo de se prostrar diante de Jesus e adorá-lo talvez está terminando o Natal nós não tivemos tempo nem na véspera nem durante o dia de nos prostrarmos diante de Jesus prostrarmos nos quebrantarmos e ter um tempo de adoração com Ele ter um tempo de adoração ter um tempo de entrega e sabe amados sabe o que reflete isso é que a igreja ela está perdendo aquilo que é mais precioso para Deus sermos verdadeiros adoradores de nós adorarmos a Deus estou no trabalho quero adorar a Deus tirar um tempinho e adorar estou em casa quero adorar agora no nascimento no nascimento de Jesus talvez nós não tivemos esse tempo de nos prostrarmos e adorarmos se fosse o aniversário da nossa esposa do nosso esposo será que nós não teríamos tempo de dar um abraço de dar palavras dizer olha você é especial olha você é alguém que eu confio você é alguém que eu amo será que se fosse um dos nossos filhos nós não teríamos um tempo de falar filho vem dar um abraço filho eu quero te dizer que eu te amo agora irmãos como filhos de Deus como filhos de Deus será que nós teve esse tempo de prostrar e falar Senhor eu te amo Senhor eu quero comemorar o teu aniversário Senhor aos teus pés eu não estou falando irmão onde nós chegarmos numa festa onde nossa família está eu ficar lá ajoelhado não estou glorificando orando Deus isso é religiosidade não tem nada a ver com adoração eu estou falando de nós no dia de Natal eu falo estou em jejum não vou comer nada isso é religiosidade eu estou falando de nós termos um tempo íntimo com o Senhor e prostrar e falar Senhor obrigado por ter nascido Senhor feliz aniversário e esses magos esses sábios eles ofereceram ainda algo para Deus eles abriram os seus tesouros eles abriram os seus tesouros irmãos olha no Natal irmãos quantos filhos de Deus tem fechado os seus tesouros aquilo que é mais precioso ele oferece para Deus quanto de nós no Natal temos oferecido o resto para Deus o resto o resto do tempo o resto de tudo para Deus o amor nós não oferecemos a nossa vida nós não oferecemos esses homens abriram os seus tesouros aquilo que era tudo que eles tinham naquele momento é um tesouro para Jesus e eles oferecem para aqui ouro ouro às vezes quando a gente pede algo eles falam assim é para Deus não sei se você já teve um caso de dar um presente para uma pessoa que tem tudo como que eu vou presentear tem tudo e às vezes acontece isso com Deus quando o pastor fala olha oferta para Deus a pessoa no coração dela fala para Deus como assim para Deus Deus não precisa de dinheiro Jesus não precisava de ouro mas esses homens trouxeram ouro ouro representa coroa ouro estava reconhecendo que Jesus era o rei dos reis que tudo era dele tudo era para ele sabe irmãos o nascimento de Jesus como esses sábios nós pudéssemos entender e compreender o que sobrasse do Natal foi reconhecendo que aquele que nasceu é o rei dos reis é o rei da nossa vida e tudo que eu tenho não é meu é dele eu oferecia para ele os meus tesouros eu ofertaria de uma maneira diferente eu não entraria na casa de Deus pegando tudo que sobra ah não isso aqui é só eu vou dar na igreja sabe quando foi construir o templo de Deus Deus não mandou os anjos levar ouro Deus não mandou os anjos levar as pedras Deus não mandou os anjos Ele pediu para as pessoas levarem por quê? Ele é o dono de tudo Ele poderia fazer um monte de ouro e falar olha constrói o meu templo com todo o ouro eu dou para vocês eu faço o que vocês quiserem não oferta oferta Deus quer de nós Deus quer ver se nós temos coragem de abrir o nosso tesouro as vezes a gente quem trabalha no comércio quando tem um monte de moeda um monte de nota pequena assim isso até entristece verdade irmãos você sabe que a nossa igreja não somos apegados a dinheiro nós não fazemos apelo nada disso mas as pessoas falam assaltou uma igreja porque para eles para eles irmãos os cristãos só dão moeda em nota de dois reais não sei se você já ouviu essa expressão quando você chega com um monte de moeda você fala assaltou a igreja isso me envergonha isso me envergonha como filho de Deus esses homens chegou diante do Natal eles ofereceram ouro abriu o tesouro e ofereceu ouro a Jesus será que nós vamos levar isso para a nossa vida irmãos reconhecer que ele é o rei dos reis o ouro representa isso reconhecer que ele é o rei dos reis que tudo é dele que eu não tenho nada e quando eu estou ofertando a ele eu estou reconhecendo isso eu estou reconhecendo isso e falar assim o Senhor está aqui está aqui e eles ofereceram também incenso incenso tem a ver com o altar incenso tem a ver com o santuário do santo do santo santo do santo incenso está reconhecendo a divinidade de Jesus quando esses sábios ofereceram o incenso ele estava reconhecendo que Jesus era Deus está falando da nossa vida espiritual porque Deus também não quer só a nossa vida material não nós somos templo do Espírito Santo de Deus o Espírito Santo de Deus ele habita em nós esses homens eles chegaram diante de Jesus eles ofereceram incenso e falaram olha eu reconheço a tua divinidade eu reconheço que tu é Deus eu reconheço que nasceu o Filho de Deus irmãos mas quantas vezes nós filhos de Deus chegamos diante do Natal e não enxergamos isso que nós estamos comemorando o nascimento do Filho de Deus e nós acabamos nos oferecendo o nosso Espírito para a morada do Senhor o que sobrou do Natal meu amado o que sobrou do Natal será que a partir de hoje nós não vamos reconhecer que nasceu o Filho de Deus que Ele quer fazer morada em nós através do Espírito Santo que o Senhor abra o entendimento nosso nessa noite todos que estão ouvindo que a partir de hoje que sobrou do Natal reconhecer nasceu o Filho de Deus e Ele quer fazer morada em mim eu quero oferecer incenso eu quero oferecer adoração eu quero chamar a atenção dEle com adoração eu quero parar tudo o que eu estou fazendo eu quero adorar eu quero a manifestação dos Filhos de Deus na minha vida e Ele termina oferecendo mirra reconhecendo que Deus Ele veio em forma de homem reconhecendo o mirra representa a humanidade de Jesus reconhecendo que Jesus Ele era o Salvador do mundo que Jesus ia morrer por nós naquela cruz e que nós temos que oferecer a nossa vida a Ele para ser salvo já parou para pensar isso irmãos? nós integrar entregar 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 a nossa vida para Jesus para ser salvo reconhecendo que Ele veio morrer por nós naquela cruz olha amados se eu parasse a mensagem aqui eu estava satisfeito nós saímos daqui hoje com esse entendimento nos apresentar a Deus de uma maneira diferente após esse Natal e o que sobrou foi adoração foi reconhecer que Ele é Deus reconhecer que nasceu o Filho de Deus reconhecer que Ele é Deus e Ele quer morar em nós reconhecer que há um plano de salvação em Jesus que se não fosse através do Natal que significa nascimento nada disso ia valer o homem estava condenado já estava suficiente então que nessa noite o Senhor venha como esses homens sabe venha se manifestar em nós de uma maneira diferente e o que sobrou do Natal não vai ser como o mundo vai fazer não vai ser algo diferente amém eu quero estar falando sobre mais algumas pessoas que passaram o Natal diferente está em Lucas 2 versículo 25 ao 30 que diz assim havia em Jerusalém um homem chamado Simeão que era justo e piedoso e que esperava a consolação de Israel e o Espírito Santo estava sobre ele fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor movido pelo Espírito ele foi ao templo quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazer conforme requeriam o costume da lei Simeão o tomou nos seus braços e louvando a Deus dizendo ó soberano como prometeste agora podes pedir em paz o teu servo pois os meus olhos já viram a tua salvação ou meu irmão Simeão e Ana levado pelo Espírito pelo Espírito Santo eles foram ao templo contemplar o Natal contemplar o nascimento de Jesus e quando eles olham para Jesus quando Simeão havia uma promessa do Espírito Santo que ele não morreria sem antes conhecer o Salvador e quando ele olha para Jesus ele fala Senhor agora o Senhor pode me matar pode me levar porque eu vi a salvação eu vi como prometeste meus olhos já viram a tua salvação meu amado o Natal ele nos revela a certeza a certeza que nós somos salvos que a promessa de Deus sobre as nossas vidas aconteceu através do Natal eu não tenho que ter mais medo de nada eu não tenho que ter medo da morte eu sempre imaginei Simeão passando por diversidade sempre alguém falando vou te matar ele fala não me mata não não vai matar não porque tem uma promessa tem uma promessa eu não vou morrer sem ver o Salvador e sabe o que a gente trouxe aqui como levou Simeão foi o Espírito Santo de Deus e ele te trouxe aqui para te dizer que através do nascimento de Jesus você pode ter certeza da tua salvação através dele se você entregar a tua vida se você confessar ele como Salvador meu irmão você não precisa ter medo da morte então o que sobrou do Natal para um filho de Deus que está aqui no tempo como foi levado Simeão é que a partir do Natal pode falar o que quiser eu vi o Salvador através do Natal eu enxerguei o Salvador Deus ele me apresentou o Salvador então o que sobrou do Natal para mim foi a certeza que eu sou salvo não pelos meus méritos não pelas minhas obras mas porque nasceu o Salvador porque o Espírito Santo me revelou que nasceu o Salvador é o nosso conforto meu irmão é o nosso conforto enquanto as pessoas estão sofrendo depressiva com medo da morte enquanto as pessoas não entendem a morte o cristão que viveu o Natal diferente acreditando no nascimento de Jesus como filho de Deus ele é como Simeão Senhor os meus olhos já viram a tua salvação o que sobrou do Natal será que o Natal que você nós estamos passando trouxe essa certeza de salvação será que a partir desse Natal que nós estamos vivendo hoje o Espírito Santo revelou para você que aquele menino que nasceu há dois mil anos atrás era a promessa da salvação será que cada Natal que você comemora você carrega essa certeza no teu coração que nós não estamos diante apenas de uma festa de fim de ano não mas que nós estamos diante do Salvador do mundo irmãos isso tem que sobrar isso o Natal em nossas vidas nós estamos diante do Salvador do meu Salvador do teu Salvador aquele que levou os nossos pecados aquele que morreu por nós naquela cruz é o que sobrou do Natal dos filhos de Deus irmãos como esses homens como Simeão e Ana amém eu quero estar falando de algo que Deus também falou no meu coração mais um grupo de pessoas que teve um Natal diferente Mateus 4 16 diz assim o povo que vivia nas trevas viu uma grande luz sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz o que sobrou do Natal Jesus a luz a minha direção sabe irmãos quando se fala de luz aqueles sábios eles seguiram uma luz eles seguiram uma estrela aqui fala que aquele que vivia nas trevas viu uma grande luz muitas pessoas a única luz que ele consegue enxergar são as luzes das árvores de Natal das luzinhas dos enfeites mas deixa eu dizer algo para você até o final do ano essas luzes elas vão se apagar eu acho lindo eu acho lindo essa tuba esse ano viveu Natal iluminado nossa que lindo tudo isso mas essas luzes vão ser tiradas essas luzes vão ser apagadas e qual luz que vai ficar o que sobrou do Natal quais são as luzes que vão continuar na nossa vida Jesus Cristo em João 8.12 ele falando para o mesmo povo falando novamente ao povo Jesus disse eu sou a luz do mundo quem me segue nunca andará em trevas mas terá a luz da vida eu sou a luz do mundo aquele que me segue nunca anda perdido aquele que me segue sempre terá uma direção então o que sobrou do Natal para mim a direção a luz que eu encontrei em Jesus Jesus é a minha luz Jesus é a minha direção eu não vou mais andar em trevas eu não vou mais andar perdido eu vou ter uma direção na minha vida sabe amado é inevitável dizer isso mas quantos cristãos estão vivendo uma vida perdida sem direção sabe porquê porque o que sobrou do Natal não foi Jesus a luz do mundo o que nasceu naquela manjedoura foi Jesus a luz do mundo aquele que nos trouxe direção aquele que clareia o nosso andar ele nos garantiu que nós aquele que me segue nunca nunca andará em treva mas terá a luz da vida a luz da vida então o que sobrou do Natal para mim não são as luzinhas não são as luzinhas não são as luminárias lindas mas a luz da vida que é Jesus quando eu olho para aquela manjedoura quando eu olho para o nascimento de Jesus eu falo pai olha eu estou recebendo a luz da vida eu estou recebendo a direção para a minha vida isso tem que sobrar do Natal para nós meu irmão Jesus a luz da vida a direção e ele fala ainda mais e ele fala ainda mais olha o que diz Mateus 5 16 assim brilhe a luz de vocês diante dos homens para que vejam suas boas obras e glorifique ao pai de vocês que está nos céus essa luz essa luz que veio de Jesus os filhos deles tem que brilhar essa luz tem que brilhar em nós através das boas obras através da manifestação de poder através da manifestação de autoridade através da manifestação do amor mas eu tenho que levar isso que sobrou do Natal há uma luz em você meu querido há uma luz em você essa luz chama Jesus ele nasceu você tem que levar isso para a tua vida ela não pode ficar apenas no Natal tem uma musiquinha de criança que fala brilha brilha minha luz musiquinha linda como é que fica no Natal essa luz tem que resplandecer em nós a cada dia a cada dia resplandecer a luz nasceu eu vou carregar ela todos os dias da minha vida eu vou carregar eu não vou andar em trevas eu também quero ser luz para muitas pessoas é o que sobrou de Natal para o povos Jesus é a luz do mundo amém e eu quero encerrar amados com esse texto Lucas 2 versículo 13 e 14 o Natal comemorado no céu com os anjos de repente uma multidão do exército celestial apareceu com um anjo louvando a Deus dizendo glória a Deus nas alturas e paz na terra aos quais ele concede o seu favor a tua graça uma grande multidão do exército celestial adorando a Deus pelo nascimento de Jesus os anjos entenderam irmãos que estava nascendo o filho de Deus imagina o coral de anjo celestial adorando dando glória a Deus nas alturas e paz na terra porque nasceu o salvador do mundo os anjos adorando deixa eu te dizer algo amado deixa eu te dizer algo para tua vida você sabia que esses mesmo anjos há uma ansiedade neles eles querem conhecer essa noiva esperada no céu que é eu e é você os anjos estão esperando o anciano esse dia de um dia poder conhecer quem é essas pessoas que nasceu o filho de Deus por causa de nós que um dia morreu por causa de nós no céu está sendo preparado uma grande festa para conhecer nós pecadores mas que no céu é conhecido como a noiva do Senhor uma noiva que está sendo preparada adornada para esse grande dia e eles adoraram a Deus fizeram uma celebração celestial não tem nem como a nossa mente imaginar como que seria os anjos glorificando a Deus cantando os sons as vozes deve ser muito lindo tudo isso deve ser muito lindo tudo isso irmãos natal não estou falando de algo físico humano natal para os filhos de Deus irmãos não é uma religiosidade se no céu houve uma grande festa nós somos o pedaço do céu aqui na terra nós somos representantes celestiais aqui na terra você entende isso? essa adoração precisa continuar agora ele termina dizendo assim ó e paz na terra aos homens a qual ele concede a sua graça o seu favor sabe amados para muitas pessoas hoje o que sobrou foi muita tristeza foi muita tristeza tem muitas pessoas que estão terminando o natal decepcionadas triste talvez você está aqui você está triste talvez você que está assistindo está triste decepcionada alguma coisa aconteceu talvez algum familiar que não foi ou não te procurou talvez um pai uma mãe que nem ligou para você talvez você está triste tem pessoas hoje irmãos que natal é um tempo de muitas lembranças de pessoas que partiram e as pessoas às vezes conheço muitas pessoas que começam a lembrar de pessoas que partiram e elas se entristecem no natal não querem ver ninguém não querem ver ninguém você sabia que hoje dia de natal está tendo um velório está sendo pessoa sepultada sim mas não importa o que aconteceu pelo favor de Deus ele nos concedeu paz na terra aos homens paz então não importa o que aconteceu na tua vida neste natal uma coisa que o senhor que nós temos que levar que sobrou deste natal é a paz que ele nos entregou que os anjos reconheceu isso ele nos entregou uma paz não importa quem te magoou não importa quem te feriu o que eu levo do natal é a paz que os anjos declarou que pelo favor de Deus pela misericórdia do Senhor ele nos entregou essa paz ele nos entregou essa paz e todos nós temos que levar essa paz o que sobrou do natal na minha vida eu preciso ter paz para levar para o ano todo os anjos entenderam isso então meu amado é tempo de nós refletirmos a respeito do que sobrou do natal o que sobrou eu quero estar orando pela tua vida nessa noite fique de pé ou é um tempo de reflexão é um tempo de reflexão talvez tudo que você ouviu aqui nessa noite foi algo que aconteceu com você mas a palavra de Deus não é uma palavra de condenação não, não, não o Senhor quer que você ainda viva algo novo nessa noite algo novo talvez você não teve tempo de se prostrar de adorar o Senhor como aqueles sábios como aqueles pastores talvez você não parou para entender como Simeão que viu a salvação talvez você também como aqueles povos não entendeu que Jesus é a luz a paz como os anjos declararam mas é um tempo agora de você adorar o Senhor se prostrar diante dele e reconhecer que você está diante do maior acontecimento do mundo do nascimento do Filho de Deus ó Pai querido nosso Deus amado Espírito Santo de Deus que está presente neste lugar eu oro a ti Senhor por todos que estão ouvindo assistindo esta mensagem presente nesta igreja ou ouvindo pela aí pelas redes sociais que o teu Espírito Santo que revela todas as coisas que vem do alto venha revelar em nossos corações Senhor Papai o que vai sobrar do Natal é uma esperança eterna que nasceu o Filho de Deus é uma paz que transcede todos o nosso entendimento que nós não sabemos o motivo mas a paz venha reinar em nossos corações que a certeza da tua salvação que brota em nosso coração Senhor um Espírito de louvor de adoração que nós não vamos entender mas a qualquer momento eu vou ter vontade de te adorar te louvar Senhor Papai que esse Natal venha ser algo diferente em nossas vidas e o que venha sobrar do nosso Natal Senhor seja algo espiritual que o Senhor venha mover sobre os teus filhos nessa noite derrama do teu Espírito Santo Senhor sobre nós sobre nós nos deixe do teu Espírito Senhor nós queremos fazer um Natal diferente nós queremos sair deste Natal diferente Senhor nós queremos que esse Natal venha mover algo em nossos corações que amanhã o Natal venha reinar através do teu filho Jesus manifestando na nossa vida que as pessoas venham enxergar Jesus nascendo a cada dia a cada dia Jesus nascendo que as pessoas venham enxergar isso em nós que Jesus venha viver presente através das nossas vidas através da demonstração do teu amor oh Senhor Deus Pai Todo Poderoso através da revelação dessa tua palavra através da unção da palavra eu ministro sobre cada um de nós que está ouvindo esta mensagem que o que sobrou do Natal o que sobrou do Natal é um Jesus vivo em cada um de nós o que sobrou deste Natal é um Jesus manifestando em nossas vidas o que sobrou de Natal é que nós somos a luz do mundo o sal para este mundo o que sobrou do Natal é um Jesus vivo que se manifesta no meio deste povo através de nós o que sobrou deste Natal Senhor é a tua presença o que sobrou de Natal Senhor é nós como verdadeiros adoradores o que sobrou do Natal Senhor é nós entendermos que nós estamos aqui de passagem o que nosso Papai que sobrou deste Natal é a revelação que tu és Cristo o Filho de Deus que nasceu naquela manjedoura para que nós tivéssemos vida 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 em nome do Senhor Jesus o que sobrou deste Natal é que nós recebemos o Salvador do mundo o que sobrou deste Natal Senhor foi a tua graça o teu amor em nossas vidas em nome de Jesus você que você que crê nessa palavra você que aceita essa palavra aplauda o Senhor Jesus bem forte bem forte o Senhor 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 o Senhor